E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa linda sanca com placa GPS, ou seja, o famoso isopor. Agora vamos fazer o teste de fogo no isopor. Pessoal, eu tô com isqueira aqui, vou colocar fogo nesse jornalzinho aqui. Vou pegar uma placa de isopor, que é o mesmo isopor. Você vê aí galera. Vou até soltar aqui em cima, pra vocês verem o que acontece. Esse isopor aqui é o isopor T4 anti-chamas, vocês encontram na isobraga. Pela quantidade de fogo, já era pra ter propagado tudo, mas o que acontece? Ele derrete, vocês vão ver que o fogo vai sair do outro lado. Olha o que acontece galera. Isopor T4 anti-chamas, vocês encontram na isobraga, link na descrição. Vamos lá, passo a passo. Valeu galera. Vamos precisar de isopor de 30 milímetros, esse aqui é um T4 anti-chamas. Vou fazer minha sanca com 30 centímetros de largura. Então eu venho aqui, marco 30 centímetros, vai sobrar 20. Então desses 20 eu tiro o rebaixo que eu quero fazer. Marco 30 aqui na parte de trás. Pego uma régua. Vamos marcar. Pra poder cortar. Encostou ali certinho. Eu vou usar uma faquinha, vocês vão ver que dá super certo. Fez minha marcação. Agora é só recortar. Pessoal, pra recortar aqui, o segredo é você não querer cortar de uma vez. Faz isso aqui, ó. Apesar que tem um cortador de isopor que eu ensino a fazer por menos de 15 reais. Se eu tivesse afundado até o final, eu ia esfarelar e ia fazer o corte errado. Venho novamente aqui. Olha só. Agora eu já consigo retirar. Olha o corte, pessoal. Depois dá uma lixada aqui na lateral. Mas o processo é isso, ó. Eu vou me cortar aqui a quantidade necessária com 30. Aqui eu vou fazer o rebaixo com 10 centímetros. Então, aqui tem 30. Eu vou fazer aqui com exatamente 7. Eu vou marcar 7. Marco 7 aqui na frente. 7 aqui atrás. Venho com a régua. Faço a marcação e recorto do mesmo jeito que eu fiz. Vou fazer a quantidade que eu preciso e já retorno. Hora de passar massa. Então, eu vou passar massa antes da instalação. Eu vou utilizar uma massa da LT Shine. Vocês utilizando meu cupom de desconto vão ter 5% no final da compra. Cupom de desconto André 5 vou deixar na descrição. Vocês encontram no escutoveio.com Segredo aqui, galera. Passa massa fininha. Olha só. Pode pôr bastante massa. É como eu sempre ensino em todos os meus vídeos. O segredo é esse, ó. Tira todo o excesso de massa. Então, aplicou a massa aqui. Só tirar todo o excesso. O acabamento já fica top demais. Lembrando que esse isopor é um T4 anti-chamas. Link na descrição de onde comprar. Olha o segredo, galera. Olha já a diferença que fica. Quando você passa direitinho, já fica com acabamento top. Observe aí o acabamento, ó. Diferença daqui. Ele tá com aspecto 100% isopor. Ele já sumiu praticamente. Isso com a demão. Vamos montar a sanca. Pessoal, vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Se gostar, deixa o like que vai me ajudar bastante. Se ainda não me segue, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Pessoal, também é placa de 30 milímetros. Aqui a gente passou uma camada de massa, como vocês puderam observar. Cortei com 7 centímetros de altura para no total ficar com 10. Procedimento, vocês vão ver que é bem tranquilo. Cola quente vai pegar aqui, pessoal. Olha só. Pode aplicar bastante cola quente. Não economiza, tá? Vocês vão ver que é top e fácil de instalar essa sanca. É fácil de fazer e fácil de instalar. Passei bastante cola quente. Eu tenho esse limitador aqui, que ele mede 12 centímetros. Eu vou colocar aqui na frente. Olha só, galera. Venho com esse perfilzinho, encosto nele. Por que você tem que seguir esse alinhamento? Para quando você seguir com a sanca até o final, todas as placas encaixar certinho. Vou dar um exemplo aqui. Olha a quantidade que eu já fiz aqui. Então, com essa placa aqui, eu vou dar um exemplo. Quando eu colocar aqui na frente, pessoal, olha só. Vai bater certinho. Observe aqui, olha. Por isso que é muito importante, quando você for fazer, você medir. Faz tudo sobre medida, porque quando vai instalar, não tem erro, não tem segredo. Então, vou só pressionar aqui. Essa já foi. Já o perfil que vai atrás, eu não preciso colocar um limitador. Eu não preciso medir. Por que? Ele vai ficar escondido e ele não vai ter contato com o outro perfil. Vai passar bastante cola quente. Passou a cola quente, eu vou deixar dois centímetros aqui só. A princípio, mas não precisa deixar. Se você quiser colar no cantinho, pode colar. Mas, enfim, eu deixei esse espaço aí, tá? Se quiser deixar. De repente, se você quer colocar uma fita LED aqui por trás, você também consegue. Pessoal, a sanca é isso. Não tem segredo fazer uma sanca. Quando eu for instalar, vocês vão ver. Ela vai ficar nessa posição aqui. Vou fazer a quantidade necessária. Já está acabando. Como vocês podem ver aqui, já fiz quase tudo. Falta só algumas placas. Já retorno para a gente ir para a instalação. Pessoal, vou começar por aquele canto. Então, todos os cantos, vocês têm que tirar um pedaço aqui. Por que, André? É porque precisa passar a fiação. Galera, se vocês não abrirem aqui, vocês não vão conseguir passar a fiação. Então, recorte isso aqui. Poderia ter montado sem? Poderia. Mas aí tem a questão do alinhamento. Então, eu recomendo que você faça isso. Para colar, vai ser diferente. Vai ser com a cola quente. Vocês vão ver a resistência disso aqui. Cola quente. Super recomendo. Sempre usei cola quente. Tem trabalho meu aí de mais ou menos 8, 9 anos. Está do mesmo jeito. Então, recomendo que faça com cola quente. O bom da cola quente é que vocês vão economizar uma grama. Esse bastãozinho aqui é super barato. Porém, sua cola quente tem que ser uma cola quente boa. Depois eu vou passar para vocês tudo direitinho. Olha só, pessoal. O processo é isso aqui. Apliquei bastante cola quente. Vamos lá? Vamos instalar. Eu vou fazer essa sanca tabicado, como eu já falei. Encostei uma placa dessa aqui na minha moldura. Observe aí, galera. Agora eu faço isso aqui. Eu venho com a outra do outro lado. Justamente para formar o espaço. Vou encostar na placa que eu acabei de colocar. Agora eu faço isso. Só vou pressionar aqui. Ela já vai colar no meu teto. Encosta. Agora vamos lá. Já puxei esse pedaço de isopor para frente para formar o espaço de dois centímetros. Vou encostar aqui nele. Levo para a outra que eu já colei. Agora aqui simplesmente é só fazer isso, pessoal. Deixa da mesma altura. Tanto da mesma altura. Vai só pressionar. Pressiona aqui no teto e ele já fica. Bom é isso, tá? É como eu falei. Zerado aqui na parte de baixo. Só lembrando que esse forro aqui é de isopor também. Então o forro é de isopor. Estava direto na telha. A gente fez o rebaixo com os arames. Passou a cola quente? Vamos colar aqui no teto. Pessoal, lembrando que se você for fazer com a cola quente e o seu forro não estiver pintado, não vai segurar, tá? Não vai segurar porque a cola quente ela não cola direto na massa. Tem que estar pintado. Olha só, pessoal. Acostou aqui. Só pressionar no teto. Pressionou no teto aqui, ele já cola. Pode soltar aqui, não cai. Vamos dar continuidade. Olha só. Então vou encostar. Fiz alguns dentes aqui pra poder encaixar certinho. Vou puxar a placa mais pra frente. Acostou? Só pressionar. Aqui eu vou cortar o recorte. Vou medir quanto que dá. Vem com a placa e encaixo. Já recortei aqui, pessoal. Então vou colocar mais essa aqui. As demais é o mesmo esquema, tá? Então vou dar uma acelerada no vídeo porque vai ter a parte elétrica ainda. Simplesmente aqui, ó. Vai encostar. Chegou na altura. Beleza. Tá no jeito. Feito, pessoal. Agora vamos passar a tela de fibra de vidro. Pessoal, aqui é só encostar aqui na sua placa de zoopul que ela já vai colar. Vem aqui no final. Já recorta. Só puxar aqui que ela já cola. Massa corrida. Em cima da tela. Em cima da tela. Muito importante aqui você deixar a tela bem esticada. Após secar, a gente vai passar em toda a placa. E aí vai ser a segunda demão. A primeira demão eu apliquei lá fora, antes da instalação. Agora sim eu passo em tudo justamente pra esconder melhor a telinha. Pessoal, esse fechamento aqui eu vou aumentar só um pouquinho. Então eu vou colocar com 4 centímetros só pra esconder a fita LED, tá? Então eu passei cola quente. Só encostar e pressionar aqui. Se vocês for colocar esse fechamento, precisa passar a fita telada aqui, na parte de baixo e na emenda da outra placa que eu vou colocar ali na frente. Olha só, pessoal. Encosta aqui. Deixa zeradinho aqui na parte de baixo. Como colocar as lâmpadas? Pessoal, esse aqui é um Sport LED de 7 watts. Processo aqui. Você vai dividir o meio da placa. No caso aqui deu 32, devido ao acabamento. Então eu fiz aqui com 16. Essa base aqui é o que eu vou usar pra fazer o furo. Então encaixa aqui no meio da sua marcação. Como vocês podem ver, eu não vou fazer aqui nos cantos como eu costumo fazer, tá? Já marquei aqui também. Então eu deixei 50 centímetros. Tem 50 centímetros até a minha marcação. Olha só, pessoal. Deu com a caneta, riscou por baixo. Agora eu pego uma faquinha de serra. Vou só fazer isso aqui, ó. Tá feito. Como fazer elétrica? Uma perna de cada lado aqui do seu Sport LED. Olha só, pessoal. Vou emendar uma perna desse lado aqui. Vem com a fita isolante. Só isolar bem agora. Quantas lâmpadas eu posso colocar nessa sanca? Quantidade que quiser, pessoal. Se eu for colocar 10, 20 lâmpadas, processa o mesmo, tá? Então você vai pegar uma perna de cada lado. Vai emendar. Ao apertar interruptor, vai ligar as suas lâmpadas. Agora é só mandar pra dentro. Ainda falta lixar e pintar, mas eu vou mostrar pra vocês. Tá feito, galera. Pra lixar a nossa sanca, lixa 220. Eu já lixei, pessoal. Agora vamos pintar. Pra pintar, eu vou usar Elastement Smart Finish Color. Essa tinta é anti-mofo. Evita a fissura, diminui a sujidade e a impermeabilizante. Vocês também encontram no escutoveio.com. Lá tem o meu cupom de desconto. Colinho de espuma. Que é bem tranquilo pra pintar, pessoal. Olha só. Pessoal, como colocar a fita LED? Quando eu estiver fazendo elétrica aqui, já deixa um ponto de tomada lá em cima pra você conectar. Então vai conectar a fonte. Tem o drive. Só conectar na fita. A fita não precisa colar aqui em cima. Por quê? Ao você colocar aqui, ela já fica. Vou dar um exemplo. Eu não vou colocar agora porque eu acabei de pintar. Você vai fazer simplesmente isso aqui. Mandou pra cima. Só deixa o LED voltado pro forro, tá? Não deixa o LED pra baixo. Caso contrário, ele aparece na parte de baixo. Tem que ficar pra cima. Mas é isso aí, ó. Eu não vou colocar agora porque acabei de pintar. Vai acabar sujando aqui o serviço. Mas tem um vídeo bem detalhado. Todo passo a passo direitinho no canal. E olha o resultado, pessoal. Olha como ficou aí. Top demais. Observe aqui na parte de baixo que a iluminação não passa, tá? Olha que show. Como vocês puderam ver, não tem segredo. Fácil. Basta seguir o passo a passo direitinho. Muito importante aí quando estiver mexendo com pasta elétrica. Desligar o disjuntor, né? Pra que vocês consigam primeiro preparar aí todo o ambiente. Pra depois você ligar o seu interruptor. Olha que top, galera. Gostou do vídeo? Eu vou pedir pra vocês deixar o like. Pra me ajudar se ainda não é inscrito no canal. Já se inscrever. Deixar o sininho ativado. Sempre que eu chegar com esses projetos, com essas dicas bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.